Música Meu nome é Julia Souza, me formei em 2016 no curso de administração na PUC Campinas e atualmente trabalho na Siemens. Música Eu trabalho no setor de Custom Services, então é o pós-venda da parte da indústria da Siemens. Então a gente trabalha com linhas de automação, industrialização, digitalização. Então tudo que a Siemens vende, o pós-atendimento é com a gente. Eu trabalho na parte de controladoria, então sempre a gente trabalha com reportes para o headquarter da SAG. Então a gente tem várias estruturas de custo, receita. Então todas as metas que a gente tem que entregar dentro de um período ou dentro do ano fiscal, a gente trabalha, a gente cuida e analisa junto com a parte técnica. Música A gente tem que vivenciar a Siemens, porque você é imerso num mundo de muitas possibilidades. Todo mundo sabe que a Siemens tem vários segmentos de negócio, então a gente costuma brincar que cada parte dela é um mundo. Então você tem que vivenciar esse mundo, você tem que aprender. Eu não tenho que me limitar só ao mundo da administração, tenho que saber um pouquinho da parte técnica também. E isso é muito legal, porque você conhece várias pessoas, você aprende sobre muita coisa. Então é muito bom, você vivencia muitas experiências. Eu acho que isso é o mais importante. Música Eu falo que a PUC para mim foi um grande aprendizado para a Júlia que existe hoje, porque tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Eu mudei muito, eu falo desde quando eu comecei a estudar na PUC até hoje. Então as rotinas de estudo por conta da metodologia de ensino do PBL, as pessoas, as convivências, os professores sempre ali muito aplicados, dando conselhos diariamente para a gente, seja quando eles estavam nos dando a matéria. Ou ali, porque a gente vive muito tempo lá, né? Então cada professor sabia um pouquinho da gente, mesmo ele tendo muitos alunos. Então acho que foi um período essencial na minha vida, que me moldou muito. Música 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 Música